Música Meu nome é Silas, sou do curso de Geografia e Licenciatura da UFS. Faço parte da pesquisa relacionada a Geografia e Envelhecimento em Segip, onde abordamos duas temáticas principais. Primeiramente, meu colega Markston Sulikovic apresentou sobre o perfil sociodemográfico do estado de Segip, o aumento do percentual de envelhecimento populacional em Segip e também do sobre-envelhecimento. Diante desse fato do perfil traçado sociodemográfico, eu entro com a minha temática, que é sobre as demandas de políticas públicas que não existem e as que existem são poucas para os idosos. Ou seja, há um aumento da população sergipana idosa, mas não há políticas públicas desenvolvidas ou aplicadas para esse público. Meu nome é Beatriz Menezes de Carvalho, eu curso o quarto período de Direito Vespertino. Atualmente estou encerrando um PIBIC voluntário do Departamento de Filosofia sobre o conceito de Direito para John Locke. E foi algo que eu tive a iniciativa e a vontade de participar desde o primeiro período aqui na UFIS, porque para mim era como conciliar algo que eu já via a nível básico no ensino médio e estudar isso mais a fundo com a ajuda de um orientador. E trazer esse tema e buscar o conceito de Direito, que é diferente e vai oscilando a partir de cada pensador, desde quando não havia nada positivado, que era na época do Estado Natural, do Estado de Natureza, até os dias atuais, em que muitos direitos foram positivados, mas que ainda há essa luta para que mais possam ser efetivados na prática em prol da humanidade. Meu nome é Matheus Fernando, sou aluno do sexto período do curso de Jornalismo do Departamento de Comunicação Social e eu fiz o meu mini-enseação científica no Departamento de História. A gente debateu sobre a imprensa sergipona no fim do Império. O período que eu estudado foi de 1880 a 1890, num período que estava acontecendo a transição do Império para a República. Como é que se deu essa história da imprensa, como é que ela foi inaugurada, quem trouxe, a gente tentou entender para depois se ambientalizar aqui no que estava acontecendo no Estado nessa época, nesse período. A partir de então, a gente começou a analisar os jornais, a catalogar os jornais e a buscar junto ao Instituto Histórico e Geográfico de Segipe, jornais para poder analisar o que estava sendo debatido. Por exemplo, o republicano debatia questões sobre a república. Eles buscavam fazer com que o seu público entendesse o que era a república e onde a república funcionou. Boa tarde, meu nome é Maria Fernanda, sou estudante de Biologia do oitavo período. Apresentei meu trabalho aqui no encontro sobre botânica, lá no Departamento de Biologia, no Laboratório de Fisiologia Vegetal. Meu trabalho foi uma maneira, uma técnica melhor de criação de mudas para áreas de reflorestamento aqui da Caatinga. Na verdade, esse trabalho faz parte de um projeto maior e com várias espécies, onde eu fiquei com uma espécie só e a minha espécie apresentou um resultado muito positivo, onde a gente encontrou realmente essa adaptação que favorece uma maior produção de mudas. E restam agora mais estudos em relação às outras espécies, mas com a minha, por exemplo, o meu estudo foi comprovado. Quero agradecer ao Laboratório de Fisiologia Vegetal, lá no apartamento, a minha orientadora, a professora Elisa Amar Siríaco, e a toda a equipe e o apoio da universidade também, que promove esses encontros de pesquisa, que faz com que a gente encontre e troque informações com profissionais que só vêm acrescentar.